Está suspensa a greve dos trabalhadores em educação no Piauí Com o fim das negociações por parte do governo do estado A categoria decidiu voltar atrás, mas já se mobiliza para uma greve geral A greve que durou uma semana foi suspensa, pois de acordo com o Sindicato dos Trabalhadores em Educação o governo teria fechado o canal de negociação com a categoria que pede o pagamento da última parcela do reajuste referente ao piso salarial O governo apresentou proposta de antecipar o percentual de 3,64% para maio Mas acabou recuando, diz o representante dos trabalhadores O governo não fez alegando que o sindicato teria mantido o movimento e que estava sendo intransigente e que o sindicato não estava querendo negociar Então a categoria também, vendo o reclame também não só da própria categoria mas analisando também o prejuízo para a questão da comunidade estudantil como um todo e também ouvindo as bases de cada regional do estado do Piauí e do sindicato nós entendemos que deveríamos recuar nesse ponto As aulas deverão ser repostas aos fins de semana e os professores já se mobilizam para outras atividades Embora o movimento tenha sido suspenso, os professores vão continuar em estado de greve O sindicato da categoria agora se prepara para uma greve geral prevista para o próximo dia 15 de março Entre as pautas está a proposta de reforma da Previdência que é contestada pelos trabalhadores Se você imaginar que a briga pela luta pelo piso é importante mas na dimensão da perda que teremos com a Previdência O piso é um grão de areia no oceano que vai ser o prejuízo se nós tivermos a aprovação de uma maléfica pauta de mudança da Previdência hoje no Brasil Nós entramos em contato com a Secretaria de Administração na pessoa do secretário Franz S. Silva que é responsável pelas negociações mas ele afirmou que prefere não se manifestar sobre essa greve E aí